Os gregos e os troianos, os celtas e os vikings, chineses e africanos, romanos e egípcios, latino-americanos e guatemaltecos, homens neandertal e australopitecos, os gregos e os troianos, os celtas e os vikings, chineses e africanos, romanos e egípcios, latino-americanos e guatemaltecos, homens neandertal e australopitecos. É tão gostoso, é bom visitar um museu e conhecer as civilizações, se cada povo tem mil histórias pra contar no time de lente, nem também...